Você viu Oswaldo Vicente da Silva? Você viu esse idoso aqui? É esse aqui. O Oswaldo Vicente da Silva, 73 anos, desaparecido desde o dia, tá ali ó, 22 de novembro de 2021. Saiu de casa pra pescar, lá em Ceilândia. E desde então nunca mais foi visto, gente. Isso aconteceu há 80 dias, quase 3 meses. A família, claro, tá desesperada e pedindo ajuda na tela. Tristeza, né? E dor, né? A gente fica pensando, até dia que a gente não dorme, pensando muito, né? Onde que ele tá, o que que aconteceu, né? Esse aqui é o cantinho do seu Oswaldo Vicente da Silva, de 73 anos. O aposentado ganhou a vida com o conserto de televisores e de uns tempos pra cá, criou uma paixão pela pesca. Aliás, essa foi uma das últimas pistas que deixou. A inquilina aqui viu ele saindo, né? Diz que ele tava com uma camisa de manga longa branca e uma calça escura, né? Uma mochila nas costas e a vara. E a inquilina perguntou pra onde que ele ia pescar. Seu Oswaldo mora nesse endereço, na QMM7, em Ceilândia, há mais de 50 anos. Ou seja, ele é um pioneiro, conhece o Distrito Federal como ninguém. Gosta de andar de ônibus, de metrô, a pé, mas segundo a família, prefere mesmo ficar em casa. Ele é bastante caseiro. A única vez que saiu daqui, sem dar satisfações, foi há cerca de um ano. E antes da meia-noite, já estava em casa. Dessa vez, já se vão quase 80 dias de uma ausência misteriosa. Eu fico angustiado pensando onde meu pai tá, né? Se ele tá vivo, se ele tá em algum lugar perdido, né? Desorientado, né? Que é muito estranho. A gente não sabe, não tem pista nenhuma. O desaparecimento foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia Civil. Mas, segundo o delegado, não há novidades. Sem respostas oficiais, a família faz buscas por conta. A última pista recebida, que eu postei na rede social, né? E uma moça falou assim, eu peguei o ônibus com esse senhor. Aí, a minha filha entrou em contato com ela, ela falou a cor da camisa, a mochila no colo. Aí, fomos pra delegacia. Aí, chegou lá, eles falaram que ela poderia estar falando só pra ajudar. Sim, pra ajudar. Porque ela tá vendo a família desesperada atrás de um ente querido, né? A gente já entrou em matas, a gente já foi debaixo de ponte, a gente já foi... E eu já fui informosa, com informação que tinha um senhor parecido com ele lá. Já fizemos de tudo, de tudo. A família oscila entre momentos de esperança e de desespero. A única certeza é que não se pode desistir. Ele merece essa resposta, mesmo que eu digo, se ele estiver morto, ele precisa de um sepultamento digno. A gente só quer a resposta, a gente só quer apoio, ajuda das pessoas que podem ajudar a gente pra estar resolvendo isso, pra minha mãe ficar bem. Porque a minha mãe não... Do tempo que meu pai tinha sumido, a minha mãe ficou mais internada do que em casa. Quando veio pra casa, sempre passando mal. E pros filhos é muita tortura tudo isso, muita tortura. A gente tá aqui, ó, a foto do senhor Osvaldo. Qualquer informação é importante, não passe trote. Não, tem o telefone pra colocar na tela, se puder. Consegue colocar o telefone, tá aqui na tela, inclusive, vamos colocar. É o 619-8377-9434, hein? 619-8377-9434, vamos ajudar.